Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural para mais um vídeo de vendas. Eu sou o professor Aguinaldo e hoje vou estar aí mais uma vez apresentando lotes de plantas incríveis. Hoje o nosso destaque de capa não é uma planta florida, são mudas. Nós vamos ter um lote Decatleia ametistoglossa, mudas adultas que já floriram e com quase garantia de serem áureas. O que é que foi explicado sobre essas plantas que o fornecedor explicou? As ametistoglossas áureas, elas podem pular um ano e não sair áurea, sair tipo e depois voltar a ser áureas. Então algumas dessas plantas já floriram áureas. Até está escrito na etiqueta áurea confirmada, ou seja, ela já floresceu áurea em alguma época, porque são todas plantas adultas. Tem uma áurea florida, então ela tem um valor mais elevado e as outras que estão sem flores ou que ainda não floriram ou que já floresceram e tal, elas estão com desconto. Então vai ser um show bom essas ametistoglossas aí, cada planta lindíssima, gigante, muito bonita. Elas podem, além de sair áurea, sair salmone, né? Que é como quase áurea, né? Mas um rosinha assim mais claro, diferente da tipo também, né? Mas é um lote de plantas incríveis. Convido vocês a ficarem aí para assistir até o final e ver essas lindas ametistoglossas aí. Vamos ter tipo também, florida inclusive, um lote de nubílios, um lote de valquerianas e um monte de outras plantas bem interessantes. Mas antes de tudo, eu quero deixar aqui o meu abraço, né? O meu carinho, o meu muito obrigado de coração mesmo a todos os que participaram da rifa. O sorteio já aconteceu, né? Eu estou gravando este vídeo e eu ainda não sei quem são os ganhadores, porque nós vamos fazer o sorteio ainda hoje. Esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira, é o dia que nós vamos fazer a abertura do nome secreto. Então eu gravando o vídeo aqui, eu ainda não sei quem foi os ganhadores, né? Mas eu desejo muita sorte a todos vocês, né? Quem ganhar as plantas, que sejam muito felizes, cultivem essas plantas com alegria, né? Porque elas estão aí ajudando muito aí na questão lá do problema que aconteceu, que graças a Deus já está quase resolvido. Acho que se nós fizermos mais uma rifa, eu acho que já vai dar para alinhar tudo e deixar tudo certinho, né? Porque o prejuízo que aconteceu, ele é praticamente dobrado, né? Porque eu perco uma vez, depois eu perco novamente, porque eu tenho que comprar novamente e enviar sem nenhuma comissão, né? Então são praticamente duas vezes o prejuízo. Mas graças a Deus vai ser resolvido com a ajuda e a colaboração de vocês. Fica aí o meu grande abraço, né? Que vocês estão sempre aí participando e colaborando. Meu muito obrigado. A Márcia também deixa aí o seu agradecimento de coração a todos vocês, tá bom? E ainda hoje, né? Vou sortear depois lá, vamos abrir, fazer um vídeo, postar lá no grupo de vendas e saber quem foram os ganhadores. Quem ganhar as plantas, né? E for de longe, por exemplo, aí o professor envia junto com algum pedido quando você fizer ou se você já tem alguma planta aqui, o professor reserva junto, né? E caso você queira, a gente já envia também o seu presente que você acabou de ganhar, tá bom? Pessoas novas que estão aqui no vídeo pela primeira vez, não esqueçam, gente, nós precisamos que vocês se inscrevam no canal e que vocês participem do grupo de vendas. O grupo de vendas, ele é fundamental para que eu saiba quem é você. Às vezes aqui no vídeo você está com um apelido, com um nome diferente e aí lá no grupo de vendas você tem que se apresentar. Ó, professor, eu sou fulano de tal, que eu estava com esse nome lá no vídeo, eu tentei reservar essa planta, será que eu consegui ou não? E aí é por lá que nós começamos a conversar e o professor conhece você, tudo bem? Então eu espero que vocês entrem lá no grupo de vendas para poder interagir, tá bom? Quero agradecer aqui, deixar o meu grande abraço também cordial para o Maurici, ele fez o nosso novo logo, né? Está nos três grupos de vendas, está aqui no cantinho do vídeo também, meu, muito obrigado por você ter colaborado conosco, né? Realmente estava precisando, estava dois logos diferentes. Muito obrigado também aí pela sua colaboração, tá? Bom, gente boa, vamos iniciar então o nosso vídeo, hoje a gente tem plantas com desconto, tem um monte de coisa interessante, vamos iniciar aí com a planta número um. Pessoal, planta número um, olha que espetáculo, gente, que diferente do meu. Este aqui, ó, olha aquela planta grandona bonita, já vindo brotos novos, ó. Este aqui é o Dendróbion anosmon com o Dendróbion pierard, é um híbrido, e esse aqui são com o Dendróbion anosmon variedade alba, com o Dendróbion pierard, né? Então ele saiu a todas as flores muito clarinhas, ó. E ele está no valor de oferta, gente, de 35 por 22 reais. Olha aquela plantona grande, né? Já está vindo brotos novos, é normal, agora ele já vai brotar, formar novos pseudobubos. Eu postei lá no grupo de vendas o meu, anosmon com pierard, mas é do anosmon tipo. Então as flores saem mais escuras, né? Não saem clarinhas assim, não. Nós vamos ter vários, eu vou mostrar mais alguns, né? Todos assim, deste tamanho, gente, pseudobubos bem grandes. Não recomendo cortar esses pseudobubos aqui, caso você queira replantar num vasinho maior, né? Para ele desenvolver, pode replantar e tudo, mas não corte esses dois antigos, deixe-os na planta, tá? Olha que espetáculo, gente, que show! Este aqui, então, o Dendróbion anosmon com pierard, mas é o anosmon alba, nossa planta número 1, de 35 por 22 reais. Vou mostrar mais uma ou duas para vocês verem, que estão todas assim. Olha aqui mais uma, pessoal, ó. Esta aqui tem mais flores, né? Ó, o broto novo já está surgindo aqui, muito bonito, né? As flores bem clarinhas. Eu preciso ficar com um deste, porque o meu é diferente, é na cor mais escura. E, ó, nós vamos ter desta planta aqui, na oferta de 35 por 22 reais, nós vamos ter 8 plantas disponíveis. Olha que legal! 8 plantas. Se você já tem o anosmon tipo, se você já tem o anosmon albo, gostei as fotos do meu lá no grupo, né? Esse final de semana. Se você já tem o pierard, você não tem esse híbrido, é um híbrido bem legal, óleo, dá pseudobubus bem grandes. Podem dar muitas flores, tá? Tá bem bacana mesmo, hein? Pode reservar aí a planta número 1 por 22 reais. Poxa vida, que valor top, hein? Tem 8 disponíveis. Pode reservar aí. Vamos passar para a planta número 2. Planta número 2, pessoal, 38 reais. E a nossa estanhópia insignis. Insignis amarela, né? Ou um creme, né? Mas é uma planta bem bacana. Todos os vídeos estão vindo. Essas mudinhas aqui por 38 reais. Eu venho recomendando, né? Vocês devem estar fazendo aquilo que eu estou falando, né? Replantar ela, colocar ali um vasinho maior um pouquinho. Deixa com esse esfagno que tem aqui. E o ano que vem, ou no outro ano, você já coloca no seu cestinho vazado. Porque as flores, vocês sabem, saem por baixo, né? Estanópia insignis. 38 reais. Planta número 2. Vamos ter 3 disponíveis. Vieram mais algumas, mas haviam algumas reservas antecipadas. Aí o professor já deixou separada, né? Mas ainda temos 3 disponíveis da Estanópia insignis. Um show de planta. Vamos passar para a planta número 3. Plantinha número 3 é a nossa BC Sun Delight. Ou a nossa Brassávula amarela, como nós estamos apelidando, né? Uma planta muito bacana. É um híbrido entre a Brassávula perrine e a Catleia aurantxaca. E sai essa planta lindíssima, que é um tom de amarelo muito bonito. E o formato da Brassávula perrine. 48 reais. Vamos ter 4 plantas disponíveis. E elas estão muito bem nesses vasinhos aqui. Se você quiser fazer um falso transplante, né? Ou um replantio. Até então eu vinha dizendo a vocês que essas não precisavam de replantio. Porque elas já haviam sido replantadas. Mas essas daqui não foram replantadas ainda. Então você precisa fazer esse falso transplante, né? Ou um replantio mesmo dessas plantinhas aqui. Não precisa ser vasos muito grandes, né? Podem ser vasos assim pequenos. Porque elas são plantas pequenas, tá bom? BC Sun Delight. Brassávula amarela. Por 48 reais. Temos 4 disponíveis. Mas pode reservar aí no chat que o professor reserva para você. E vamos passar para a planta número 4. Planta número 4 é o nosso lindo Dendróbio Nestor Variedade Alba. E agora já dá para ver os botões, né? Esse aqui tem 2 botões. Esse aqui tem 4 botões que já vão florir rapidinho, né? Dendróbio Nestor Variedade Alba é uma planta fantástica. Eu já venho falando isso há muito tempo. Olha os brotos novos como estão desenvolvendo. Aqui está vindo 2, aqui está vindo 2 também. Não precisa replantar. Pode deixar aqui mesmo. E eu aconselho a manter as hastes eretas, né? Eu gosto mais assim. Mas nada impede que você as deixe pensas também, tá? Não tem problema nenhum. Hoje apenas 2 disponíveis. Sempre vem bastante. Mas hoje veio apenas 2 plantas disponíveis. Do Dendróbio Nestor Variedade Alba por 38 reais. Se você quiser, pode reservar aí no chat, que o professor reserva para você. E vamos passar para a planta número 5. Planta número 5. Mudinha pré-adulta de Catleia ludmaniana cerúlia. No vídeo passado nós tínhamos inclusive floridas, né? Isso aqui está bem grande já, viu? Bem grandona mesmo. Olha que bonita. Eu acho que o ano que vem isso aqui já pode dar até floração, viu? Porque agora vai vir brotos novos. Já pode vir espata floral. E pode até florescer. Planta 5. Catleia ludmaniana variedade cerúlia. R$ 38,00, né? Está no vasinho. R$ 12,00. Vai ter uma outra. É um pouquinho maior do que essa. Também um valor diferenciado. Está dessa daqui. Apenas essa. Vieram outras. Mas haviam também algumas reservas antecipadas. Porque o senhor já separou. Essa aqui ainda está disponível. Vamos para a planta número 6. Planta número 6, pessoal. Ludmaniana cerúlia também. Só que esta R$ 48,00. A planta já está maior, né? Já foi feito o falso transplante. Está no vasinho cuia 18. Ou seja, você não precisa fazer esse replantio. Ela já foi feita. Agora vai ser a época de sair enraizamento. Broto novo. Próximo broto espata floral. Essa aqui é a floração garantida. Que já está bem grande essa, né? Ludmaniana cerúlia. R$ 48,00. A planta número 6. Planta única também. Tá bom? Vamos passar já para a planta número 7. Planta número 7, pessoal. É um corte. Estava florido. Mas a floração já acabou. É uma Ludmaniana variedade rubra. Por R$ 78,00. Essa Ludmaniana rubra, ela veio no vídeo passado. Nós tínhamos uma florida. E a planta número 8 vai ser uma também florida. Só que esta, como a floração já passou, ela veio nesse valor de R$ 78,00. É um valor bem bacana. A próxima planta, que é a planta número 8, vai estar florida. É uma planta maior do que essa. Tem duas plantas bem entorceradas, né? Aí tem um valorzinho um pouquinho maior. Essa daqui é a planta número 7. Ludmaniana variedade rubra. R$ 78,00. Não precisa de replantio. Tá ótimo neste vasinho aqui. Muito bem enraizada. Não precisa fazer nada. Só cultivar e cuidar da sua linda Ludmaniana. Agora vamos para a planta número 8, que é uma outra Ludmaniana cerulha. Cerulha não. Ludmaniana rubra, florida. Vamos lá para a planta número 8. Planta número 8, pessoal. Olha que espetáculo. Ludmaniana variedade rubra. E essa daqui, como é uma planta maior, R$ 90,00. Mas olha que planta grande. São duas plantas, né? Aqui uma planta. Aqui outra planta. Também não precisa de replantio. Pode deixar neste vaso mesmo. Está muito bonita essa Ludmaniana variedade rubra. Olha que espetáculo. Linda, né? Planta bem bonita. Bem grande mesmo. Bem torcerada. Planta show. Também não precisa de replantio. Pode deixar neste vasinho mesmo. Está ótimo. Mais um ano ou até mais. Talvez pode ficar aqui sem nenhum problema, tá? Planta 8, catleia Ludmaniana variedade rubra. R$ 90,00. Planta única. Uma planta show, né? Planta espécie. Quem não quer ter uma Ludmaniana rubra. Se você quiser, pode reservar aí um chat que o professor reserva para você. A planta número 8 por R$ 90,00. Vamos passar já para a planta número 9. Planta número 9. Dendrobium tirsiflorum toceiras. Olha que espetáculo essas plantas aqui, gente. R$ 58,00. Duas disponíveis. Já aptas a florir. Olha cada pseudobulbo lindo, gente. Está fantástico essa planta aqui. Muito bem enraizada. Não precisa replantio. Pode deixar neste vasinho mesmo. Está um show. Um show. Esses pseudobulbos maiores, eles já estão aptos à floração. Elas já podem florir. Essas plantas aqui, elas florescem mais de uma vez no mesmo pseudobulbo. Então, se ele tem quatro ou cinco folhas, significa que ele pode florescer quatro a cinco vezes. Ou, no mesmo ano, duas hastes no mesmo pseudobulbo. Enfim. Ele é uma planta bem legal. Olha que lindo que estão. Então, Dendrobium tirsiflorum. R$ 58,00. Planta número nove. Duas disponíveis. Não precisa replantir. Pode deixar aqui mesmo. Porque eles já estão no vasinho cuia. Pode deixar aqui por um bom tempo ainda. Está bom? Gostaram? Que show de planta. Que espetáculo. Lindíssima. Vamos passar para a planta número dez. Planta número dez, pessoal. Mais duas toceiras lindíssimas. Ó. R$ 65,00. Esta é a Catleia Issi. Com Macai Mayumi. Uma planta incrível, né? Todas as vezes que essa planta vem, ela é reservada. Porque ela é uma planta muito bacana. Uma floração bem legal, né? Um híbrido de braçávula com flores em tons escuros. É difícil, né? Você tem a Macai Mayumi, Macai Louise. Todas são pintalgadas. E essa daqui não é pintalgada. Essa daqui é tons escuros mesmo. Um lilás escuro. Flores grandes. Uma planta bem interessante. Catleia Issi com Macai Mayumi. Nossa planta número dez. Já plantas bem entorceradas. Não precisa de replantio. Pode deixar aqui mesmo por R$ 65,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat que o professor reserva para você essa linda planta aqui. Planta dez. R$ 65,00. Duas disponíveis. Vamos passar para a planta número onze. Planta número onze. Pessoal, R$ 90,00. Uma planta também bem interessante. Essa daqui é a Catleia Mosse. Variedade com color. Ela tem um broto novo aqui, um broto novo aqui. Mas eu não estou vendo espata floral ainda não. Mas já é uma planta bem grande, bem adulta, né? Catleia Mosse dá flores muito grandes, né? Flores bem interessantes. Planta bem bacana. Também não precisa de replantio. Pode deixar aqui mesmo. Aconselho a dar uma tutoradinha nos pseudobulgos, né? Para ela ficar sempre alinhadinha, sempre retinha, bem bonita. Catleia Mosse também é uma planta difícil de aparecer, hein? Bem difícil mesmo. Está bem bonita, ó. Catleia Mosse. Variedade com color por R$ 90,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat que o professor reserva para você essa planta aqui. Bem legal. Também não precisa de replantio. Está bem legal aqui neste vasinho. Está enraizando bem. É só cuidar aí da sua moça e com color e aguardar a sua floração. Vamos passar para a planta número 12. Planta número 12, pessoal, é o Bulbophilum rotskildiano. Uma planta assim, um corte, né? Mas já está muito bem enraizado aqui neste vasinho. Este pseudobulbo que está saindo aqui é o pseudobulbo da floração. Então, ele ainda tem que amadurecer, né? Então, ele vai se tornar o pseudobulbo amadurecido, forte. E aí sai a haste floral com flores muito grandes, né? Estou colocando a foto aí para vocês verem. É uma flor bem interessante. O Bulbophilum rotskildiano é uma planta asiática. Mas ele se desenvolve muito bem aqui no Brasil. Principalmente aqui na nossa região sul, região sudeste também. É uma planta bem legal, tá? Bulbophilum rotskildiano. Planta bem legal, valorzinho top, né? R$18,00. Se você gosta de micro-orquídeas, essa aqui é uma micro-orquídea considerada, né? Mas ela tem flores grandes até. Esse Bulbophilum eu recomendo lugares mais sombreados, né? Não no sol a pino, onde você coloca suas catleias valquerianas, nobílios e purpuratas. É mais um lugar um pouquinho mais sombreado. Ele se desenvolve melhor. Não que ele não se desenvolva nesses ambientes bem iluminados. Mas ele gosta mais de lugares mais sombreados, um pouquinho mais úmidos, tá bom? Bulbophilum rotskildiano. Planta R$12,00, R$18,00. Valor top, hein? Vamos passar para a planta número 13. Planta número 13, pessoal. É a nossa primeira ametistoglossa. Olha que espetáculo floração flor grande. Flor larga. Esta é uma ametistoglossa variedade de tipo. Olha que planta linda, gente. R$90,00. Ela é uma planta já bem formada. Tem uma outra se desenvolvendo aqui na lateral. Uma planta jovem ainda, né? Mas olha que plantona linda, né? Que planta show. Esta ametistoglossa aqui bem diferente da do professor, hein? Pétalas bem largas. Olha que incrível. Estão vendo que pétalas largas, ó? Muito legal, hein? Muito bacana mesmo. Se você gostou desta linda ametistoglossa tipo, por R$90,00, a planta número 13, pode reservar aí no chat. E já, já nós vamos chegar nas nossas torceiras plantas destaque da ametistoglossa com possível áurea no meio. Ei, vai ser um show, hein? Essa aqui é tipo. Olha que espetáculo. Um show. Planta 13, R$90,00. Catléia ametistoglossa tipo. Vamos passar para a planta número 14. Planta número 14, outra ametistoglossa tipo. Mas olha que diferente, né, gente? Essa daqui as flores são maiores e mais próximas da ametistoglossa tipo igual, parecida com a do professor, né? Do professor é um pouquinho diferente. Uma planta mais, com pseudobulbos mais finos, folhas mais afuniladas. Olha, bem interessante também. Outra planta desenvolvendo aqui na lateral também, ó. Então, são duas plantas também. Essa daqui, R$85,00. Mas muito bonita também, viu? Uma floração bem legal, bem diferente, né? Dá para nós termos mais de uma ametistoglossa com florações diferentes. Essa daqui, então, a planta 14. Catléia ametistoglossa, variedade tipo, por R$85,00. Que show, né? Que coisa linda. É um espetáculo essas plantas aqui, viu? Vamos passar para a planta número 15. Mais uma valqueriana também em oferta de R$60,00 por R$48,00. Rafael com Imperatriz. Olha, saiu bem bonita, né? Olha, bem formadinha, assim, bem arredondadinha. Muito bonita a cor. Planta bem legal, né? E planta de oferta, muito show, hein? Rafael com Imperatriz. Plantas, planta número 15, de R$60,00 por R$48,00. Ó, a planta está bem legal. Se você quiser fazer um falso transplante, pode fazer. Provavelmente ela vai bifurcar, porque ela veio um broto aqui e negou. Então, provavelmente vai bifurcar até aqui também. Então, ela vai entorcerar, né? Rafael com Imperatriz é planta bem legal. Se você gostou, pode reservar aí a planta número 15 por R$48,00, né? Que top, hein? Vamos para a planta número 16. Pessoal, antes de nós passarmos para a planta número 16, vamos retomar alguns recadinhos aí, bem importantes. E um recadinho até que o professor acabou esquecendo de falar lá no comecinho. Os envios, a partir do próximo, o frete vai ter um acréscimo, né? As plataformas subiram os valores do frete. Então, vai ter um acréscimo de R$2,00, R$5,00. Assim, depende muito a cubagem, né? Porque a variação dos valores agora é de acordo com a cubagem. E eu quero dizer assim para vocês, todos os envios, a maioria, a grande maioria, o frete que o professor paga para a transportadora é maior do que vocês pagam para o professor. Sempre é maior, né? Mas eu não me incomodo porque a variação não é tão grande, é às vezes R$5,00, né? Um pouco mais, talvez R$2,00 e tal, né? Mas ocorre essa variação. Mas agora essa variação vai ser maior. Então, se vai subir o valor do frete para o professor, então aí vai ficar bem maior essa defasagem. Então, aí o professor vai ter que repassar essa parte que vai subir aí de R$2,00, R$3,00, R$5,00, dependendo da cubagem, tá bom? Então, aí quando o professor for enviar os pedidos, o professor vai colocar lá, ó, acréscimo de R$2,00 no frete, tá? Ou às vezes se eu esquecer, vocês dão uma olhada lá, confiram com o pedido anterior. É claro que dependendo do tamanho do volume das plantas, né? É maior o frete, é menor, enfim. Quando uma pessoa pede para o professor fazer uma simulação do frete, ah, professor, simula para mim o frete aí para esse CEP. O professor sempre faz uma caixa padrão, assim, para ter uma ideia, né? Que ela cabe, em média, 5, 8 plantas. O professor coloca 20 centímetros de altura, 30 de largura por 60 de comprimento e 3 quilos. Essa média que eu faço. E aí nós temos uma ideia do valor do frete que é para a maioria das plantas é neste valor, né? 2, 3, 5, depende muito do tamanho também e o peso. Por exemplo, as mudas das catleias ametistoglossas, que serão o nosso destaque de hoje, elas são plantas mais pesadas, né? Então, quem adquirir uma só, por exemplo, já é ideal de enviar, porque é planta pesada, né? E tal. Então, assim, a gente tem que ver essas coisas, tá bom? Mas o professor vai conversando com vocês e vai alertando aí sobre o valor do frete que subiu 2, 3, 5 reais. Tudo bem? Não é um valor tão, assim, absurdo, mas o professor quer explicar porque, às vezes você olha lá e o frete subiu, professor, eu falei, é, vai ter um acréscimo sim. Tudo bem? Vamos lá, então, para a planta número 16. Planta 16, pessoal. Nós vamos começar com o nosso lote de valquerianas. Olha que incrível, né? Voltando às valquerianas, floração já um pouco fora da época. Essa daqui, ó, de 60 reais por 48 reais. Essa aqui, ó, planta híbridos da Equilíbrio Top com Xisto. Então, a planta que ela poderia sair até cerulha, né? Mas não saiu, ó. Saiu cor tipo, mas um tipo bem suave. 48 reais. Veio planta de oferta de 60 reais, que geralmente são as valquerianas ou algumas plantas floridas. Essa veio por 48 reais. Madre. Olha que planta linda, gente. Que florzona grande. Muito bonita, né? 62 reais. Esse híbrido aqui nunca veio. É a primeira vez, ó. Feitiço, cambará, gnomos com sano. Feitiço, cambará, comadre com sano. Olha que linda. Gente, fantástica, né? Olha a planta também, vegetal bonito. Bem legal, né? Flor bem bacana, bem grande. Bem vistosa mesmo, hein? Primeira floração, né? Pode melhorar muito mais do que isso ainda. Planta 17, 62 reais. Se você gostou da planta 17, pode reservar aí no chat, que o professor reserva para você. Está linda, valqueriana. Esta também precisa de um falso transplante, tá? Não esqueçam aí. Falso transplante, desenvolvimento vai ser ótimo e você vai ter uma planta top para o ano que vem. Planta 17, 62 reais. Vamos passar para a planta número 18. Planta 18, 90 reais. Esta é a catleia, uma das mais famosas que nós temos na questão de plantas cerúlias, né? Essa é a Gilda Maria com A15 potência, top com xisto. Ela produz flores duas vezes maior do que isso. Então, essa daqui, ela tem chance de uma floração magnífica. Isso aqui, aquela primeira floração, ó, veio um pseudobulbo, né, folheado. Então, a floração já não é 100%, porque a floração das valquerianas e nobílios não pode ser em pseudobulbos folheados. Ela tem que ser em falso pseudobulbo, porque aí a força da floração vai só para as flores. E aqui teve que vir para a folha também, né? Então, aí a flor já não é em 100% o seu potencial. Mas ainda assim, saiu uma flor muito boa, hein? Olha que flor bacana, muito bem formada, né? Bem, um cerúlio bem bonito, vegetal bem bacana, a planta está bem bacana mesmo. Planta 18, R$ 90,00, Catleia valqueriana, xisto, top, Gilda Maria com A15 potência. Se você gostou, pode reservar aí a planta 18 por R$ 90,00. E vamos passar para a planta número 19. Planta 19, R$ 90,00, também é o mesmo cruzamento, mas olha o diferencial já da flor, né, gente? Olha que florzona gigante, que flor linda. Essa também é top, com xisto, Gilda Maria com A15 potência. Magnífica, né? Flor assim, muito bem feita. Olha, muito grande a floração, muito bonita mesmo. Também precisa de um falso transplante, tá? Depois tem muitas raízes já enroladas aqui. Ela precisa de um ambiente maior. Esse aqui fica um vegetal bem grande. A minha está um vegetal bem robusto. E a minha floresceu. E agora ela vai dar mais seis flores. Vai ficar top, hein? Seis flores estão vindo agora e já floresceu esse ano, hein? Já é a segunda floração. Muito legal. Catleia valqueriana, top, com xisto, Gilda Maria com A15 potência, R$ 90,00. É a nossa planta número 19. Vamos passar para a planta número 20. Planta número 20, pessoal, mesmo cruzamento, mas este aqui, olha o tamanho do vegetal. Aquele vegetal que eu falo, que fica bem robusto. Olha cada folha gigante. Catleia valqueriana, top, com xisto, Gilda Maria com A15 potência por R$ 95,00. Mas olha o tamanho disso aqui, gente. A floração não saiu 100%. A floração não é isso, né? A floração é daquelas outras duas para melhor. Isso aqui é a primeira floração. Então, a possibilidade de florações incríveis dessa planta aqui. Esse aqui, o vegetal, está lindíssimo. Então, essa planta aqui, planta 20, R$ 95,00. Já está no falso transplante, mas já está saindo do vaso. Caso você queira deixar aqui mais um ano, não vai ter problema. Mas aí, o ano que vem vai ter que replantar, tá? O ano que vem não vai ter jeito. Aí, pode até fazer uma muda aqui, né? Fazer um corte. Tem uma mudinha saindo aqui atrás, mas está bem legal. Planta 20, R$ 95,00. Catleia valqueriana cerulha, gilda maria, com A15 potência. Vamos passar para a planta número 21. Planta 21, mais uma valqueriana em oferta. Essa também é híbridos da Equilíbrio. E essa saiu bem característica da planta tipo de R$ 60,00 por R$ 48,00. Está linda também, gente. Olha que bonitinha. Bem bacana o vegetal, né? Bem característico de uma valqueriana tipo. Está bem bonitinha mesmo. Está linda, gente. Olha que show. R$ 48,00. É um valor muito bom, né? Valor demais para você ter uma valqueriana por R$ 48,00. E eu volto a dizer, as florações podem variar de ano a ano. O ano que vem isso aqui pode dar uma floração. E você pode falar, poxa vida, mas não é a mesma flor do ano passado? Podem dar florações muito melhores, tá? Isso acontece. Como também uma planta que você talvez adquiriu com uma floração magnífica, no outro ano ela dá uma flor mais inferior. Também é normal. Pode acontecer, tá bom? Planta 21, R$ 60,00 por R$ 48,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat. Vamos passar para a planta número 22. Planta 22 é uma toceira. É uma toceira de raízes nuas aqui para fora. Olha quantas mudas que dá para fazer aqui, ó. Tem uma floração, olha que flor bonita, muito bem formada. Essa aqui é fete, fete faceira com Daiane Wenzel. Fete faceira com Daiane Wenzel. Aqui, ó, dá para você fazer, ó, uma, duas, três, quatro mudas grandes. Cinco, cinco mudas grandes. Ou você tira essa parte aqui que está bem solta, né? E deixa essa outra parte que estão mais agrupadas, faz um falso transplante para ela entorcerar de novo. Essa parte que está muito solta aqui, eu não sei, eu acho que teria que fazer mudas mesmo. Mas está linda, gente, ó. Catleia valqueriana Daiane Wenzel com fete com faceira por cento e dez reais. Olha que linda essas raízes, é um show, né? Todas essas raízes aqui, gente, estão vivas, tá? Então você pode cortar aqui, ó, pelo menos deixar uns quatro dedos, mais ou menos. Porque elas, aqui para baixo, elas quebram na hora de embalar e tal, né? E aí você pode cortar e você vai ter uma planta top. Fete faceira com Daiane Wenzel. Olha que teta, bem bacana mesmo. Planta 22, cento e dez reais. Está bem entorcerada, ó, bem bonita mesmo. Se você gostou, pode reservar aí no chat a planta 22 por cento e dez reais. Vamos passar para a planta número 23. Pessoal, planta 23 é um lançamento, é novidade aqui no canal. Essa daqui é uma catleia valqueriana, cerúlia nativa. Ela é um cruzamento entre duas nativas, que é com a catleia valqueriana, é, que irata, que irata com laranjeira. Então são duas catleias valquerianas cerúlias nativas, né? Então elas não têm hibridação, é, as hibridações são de duas plantas nativas. Então ela mantém características nativas. Qual é a característica? Flores muito grandes, aranhadas, né? Labelo bem cerúlio, pétalas e séplas um pouco mais estreitas. Mas são características de plantas nativas. Então essa daqui, ó, catleia valqueriana, que irata com laranjeira. É novidade, nunca veio aqui no grupo, aqui no canal, primeira vez, né? E nós vamos ter essa planta aqui florida por R$ 65,00. Ela veio num valor de R$ 78,00, mas com a oferta R$ 65,00. Catleia valqueriana cerúlia aqui, irata com laranjeira. Uma planta bem interessante. Essa daqui precisa de replantio, ó. Ela já está, assim, bem fora aqui do vaso. Precisa de replantar e ela pode dar florações, assim, melhores, né? Flores maiores, mas não vão ser flores arredondadas, todas preenchidas. A laranjeira é, assim, bem grande, né? E a que irata também. Planta legal, né? Planta novidade. Quem gosta aí de ter plantas diferentes no seu cultivo de valquerianas, essa daqui é uma boa pedida. Planta difícil, cruzamentos, assim, antiguíssimos, né? Quase não se vê mais a não ser cortes mesmo, tá? Então, essa planta 23, de R$ 78,00 por R$ 65,00, é uma valqueriana interessante. Nós vamos ter três mudas disponíveis que eu vou mostrar para vocês agora. Tacatleia valqueriana aqui, irata com laranjeiras. Vai ser a planta número 24. Vamos lá para a planta número 24. Olha aqui, a planta 24, de R$ 78,00 por R$ 58,00. Aquela florida, né? É de R$ 78,00 por R$ 65,00. E essas aqui, as mudas, né? Todas são cortes de plantas adultas já, que já podem florir sem problema nenhum. É de R$ 78,00 por R$ 58,00. Nós vamos ter três disponíveis, tá? Duas assim, maiores um pouquinho e uma um pouco menor, mas também está ótima, tá? Então, se houver três reservas, o professor vai dividir aí as três plantas, né? Para três reservas, caso aconteça. Caso não, o professor reserva elas aqui e eu vou anunciá-las no vídeo da semana que vem. Porque é uma planta difícil, nunca veio, né? A primeira vez, vai saber, talvez não venha mais. Então, eu não vou devolver. Vou anunciar mais uma vez, caso não venham a ser reservadas, tá bom? Planta 24. Catleia valqueriana, cerúlia e quiirata, com laranjeira. De R$ 78,00 por R$ 58,00. Vamos ter três disponíveis. Se você gostou, quer valquerianas diferentes. Aí, eu adoro coisas diferentes, assim, ah, eu sempre tenho que ter uma diferente aí para colocar lá junto com as minhas, tá? Pode reservar aí a planta 24. Vamos passar para a planta número 25. Pessoal, a partir da planta 25, então, vão ser as nossas nobilhors. Eita, as plantas nobilhors é sempre um show, né? Então, vamos começar com essa aqui, ó. Planta 25, Catleia nobilhors, Fatal Attraction, com Dom Rafael. Nossa planta 25, por R$ 88,00. Tá linda, né, gente? Olha que espetáculo. Essas nobilhors são um show. Olha que belezura. Muito bacana. Não precisa de replantio. Pode deixar neste vasinho mesmo, né? A planta tá boa aqui, tá ótima. Não precisa replantar. A não ser que você queira fazer um replantio para deixar do seu gosto, né? Mas não é necessário. Planta 25, Catleia nobilhors, Fatal Attraction, com Dom Rafael, por R$ 88,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat, que o professor reserva para você. Vamos passar para a planta número 26. Planta 26, planta em oferta. Por que em oferta? Porque a floração não deu a contento, ou seja, não veio a floração que é para vir. É a primeira floração, então ela não veio a flor como tem que ser, porque o cruzamento é para florações muito melhores que isso. Vou falar o cruzamento, vocês vão concordar comigo. Essa aqui, gente, é a Catleia nobilhio iurico, Dom Rafael com Fatal Attraction. Alguma dessas plantas tem tendência a flores como esta, sim, não tão legais? Não. Este cruzamento é para a produção de flores gigantes, tom sim, nessa tonalidade de lilás bem clarinho mesmo. A tonalidade está correta, mas a floração pode ser muito melhor. Por isso que vem na oferta de R$ 78,00 por R$ 58,00. Olha que planta top, gente. Isso aqui o ano que vem pode dar uma floração magnífica. Com certeza, né? Uma floração muito melhor. Aquela flor de você encher os olhos, assim como nós vamos ter hoje. Nobilhios deste mesmo cruzamento, mas com florações muito melhores do que esta. mesma planta, mesmo lote, né? É que essa aqui aconteceu de não vir uma flor legal. Por isso veio na oferta de R$ 78,00 por R$ 58,00. É o momento de nós aproveitarmos, né? E depois você ter uma planta que é de valor bem mais elevado e você conseguiu por um valor bem legal. Se você gostou, pode reservar aí. Planta 26 de R$ 78,00 por R$ 58,00. Vamos passar para a planta número 27. Planta 27, também outra nobilhio que a floração não veio tão interessante. É uma nobilhior cerulescens de R$ 78,00 também por R$ 58,00. A planta está bem bonita. Mas olha, a floração da nobilhior cerulescens, quando ela vem top, gente, as flores são lindíssimas, né? As flores são incríveis. Teve um vídeo aí a semana passada, ou a retrasada, não sei, nós tínhamos nobilhior cerulescens, muito boas, hein? Muito boas mesmo. Essa daqui, ó, como a floração não veio tão legal, por isso a oferta de R$ 78,00 por R$ 58,00. Gente, R$ 58,00 é um valor top demais, hein? Nossa, dá para aproveitar mesmo, hein? O vegetal está ótimo. Também não precisa replantar, caso você não queira, pode deixar aqui. E se você quiser fazer o seu cultivo, do seu modo, você pode fazer também. Planta 27, de R$ 78,00 por R$ 58,00. Vamos passar para a planta número 28. Planta 28, mais uma nobilhior interessante. Olha, essa saiu uma flor bem legal, hein? Essa daqui, ó, é Fatal Atracto com Amale. Olha que linda que saiu, né? Saiu bem parecida, assim, a coloração e o labelo da Amale. E a floração saiu muito boa, olha. Bem bonita também. Vegetal está ótimo, ó, bem bonito. E ainda veio com oferta de R$ 78,00 por R$ 58,00. Valor demais, hein? Poxa vida, não dá para perder essas plantas de oferta, hein? De R$ 78,00 por R$ 58,00, nossa planta 28. Fatal Atracto com Amale. Olha que flor legal. Um show. Se você gostou da 28, pode reservar aí no chat. E vamos passar já para a planta número 29. Planta 29, R$ 78,00. Olha a floração como já está melhor, né? Uma flor mais bem formada, mais bem estruturada, linda, linda. Essa daqui, ó, Fatal Atractico, Dom Rafael com Lore. Ah, está show, né, gente? Está show de bola. O vegetal está ótimo, muito bonita. A floração de primeira floração, uma flor só, mas saiu top, hein? Olha que linda. Muito bonita. Pétalas e sépulas bem serosas, labelo bem colorido. Está bem bonita essa planta aqui, hein? Olha que linda. Planta 29, R$ 78,00. Catleia Nobílior Dom Rafael com Catleia Nobílior Fatal Atraction com Catleia Nobílior Lore. Um show. Três cruzamentos perfeitos. Vamos passar para a planta número 30. Planta 30, pessoal. Olha que flor linda. Sabe qual cruzamento é esse? Dom Rafael com Fatal Atraction. Dom Rafael com Fatal Atraction. Olha que flor linda. Muito boa de forma, né? Muito grande. Pétalas e sépulas bem largas, ó. Planta bem bacana mesmo. R$ 90,00. O vegetal aqui, ó, poderia estar vindo brotos novos aqui, ó. Ali veio vários brotos e abortou. Já foi retirada a muda aqui. Então, é uma planta adulta já, né? E é por isso que veio neste valor, R$ 90,00. Porque essa planta aqui é de R$ 180,00, R$ 190,00 pra lá, né? Fatal Atraction com Dom Rafael. Flores muito grandes e bem formadas. Essa veio no valor de R$ 90,00. Então, é uma planta de nós cuidarmos dela. Podemos até fazer um falso transplante. E aí, aguardar aí a floração do ano que vem vai ser top, hein? Tá linda, não tá? R$ 90,00, planta número R$ 30,00. Catleia nobilior Fatal Atraction com Dom Rafael. Vamos passar para a planta número R$ 31,00. Planta R$ 31,00. R$ 78,00. Catleia nobilior Fatal Atraction com Dom Rafael. Olha, como sai diferente as florações de uma planta para a outra, né? O mesmo cruzamento e olha, saiu bem diferente. Mas ela também está perfeita, né? Lindíssima, ó. R$ 78,00. Planta R$ 31,00. Catleia nobilior Fatal Atraction com Dom Rafael. Se você gostou, pode reservar aí no chat. O professor reserva para você. Todas essas plantas que o professor está anunciando agora, tanto valquerianas como nobilior, você pode fazer o falso transplante ou fazer o cultivo da maneira que você achar melhor. Gente, mais uma vez perguntaram lá no grupo o que é o falso transplante. O falso transplante é quando você retira a planta deste vasinho aqui, você coloca em um vasinho um pouco maior, completa de substrato, sem mexer no tomzinho. Então, você apressiona o vaso e tal, tira ele. Você pode até tirar um pouco de substrato desta parte da traseira para você poder encostar a planta no vaso novo, né? Ou pode esfarelar e aí completa. É um replantio onde a planta não sofre, ela não sente. Por quê? Ela vai continuar desenvolvendo normal, o enraizamento vai estar bom. E isso é possível de se fazer hoje. Há 30 anos atrás não era possível de se fazer isso. Porque este substrato que usamos hoje, principalmente a casca de pinos ou a casca da macadâmia, são substratos muito duráveis. Então, é possível de se fazer isso. Quando era usado o chaxim, aí não dava para fazer isso, porque o chaxim apodrecia mesmo com 2, 3 anos, né? Ele precisava ser replantado mesmo, lavado, tudo. Essa parte de lavar a planta, fazer um replantio mesmo, quando o professor aconselha, né? Aí é interessante. Mas essas plantas que são plantas de primeira floração, esse substrato aqui ainda está legal, o falso transplante é suficiente, tá bom? Planta 31, R$ 78,00. Vamos para a planta número 32. Planta 32, pessoal. Olha que espetáculo essa daqui, gente. Muito bonita, hein? Olha, lindinha, lindinha, lindinha. Esta é Fatal Attraction com Amali. Olha que espetáculo, gente. Que floração linda. R$ 90,00. A planta está bem bonita também. O vegetal ótimo. O falso transplante aqui já é suficiente. Fatal Attraction com Amali é planta top, né? Olha que floração, que coloração lindíssima. A coloração está demais, hein? Poxa vida. Se você gostou da planta 32, essa planta lindíssima aqui, pode reservar aí no chat por R$ 90,00. O valor está ótimo, hein? Muito bom para essa floração aqui, ó. Floração bem legal. Bacana mesmo. Planta 32, R$ 90,00. Vamos passar para a planta número 33. Planta 33, R$ 78,00. Pesca Clea Nobile, King of Kings com Dom Rafael. Ó, King of Kings com Dom Rafael. Cruzamento diferente também, né? Floração bem bonita. Todas as flores que tem Dom Rafael, ela tem, assim, umas pétalas e cépulas mais serosas, mais grossas, né? Dando uma maior durabilidade para a flor. A flor dura mais tempo, né? Está bem bacana a planta. Também precisa de um falso transplante aqui, ó. Fazer um muito pequeno, né? Precisa, assim, de um replantio quase que urgente, tá? Se alguém vem a reservar essa planta aqui, já chegou, já pode fazer o falso transplante, porque já é momento de enraizamento, né? E já se torna aí uma planta top, viu? Planta 33, 78 reais, Catlea Nobile, King of Kings com Dom Rafael. Cada cruzamento top, né? Dá para você fazer uma grande coleção de cruzamentos de Nobile e Valkyrianas aqui conosco, né? Quantos cruzamentos nós já apresentamos, hein? Que show, né? Pode reservar aí no chat a planta 33 por 78 reais. Vamos passar para a planta número 34. Planta 34, pessoal. Olha que planta espetacular e é o mesmo cruzamento que nós já vimos várias vezes. Fatal Atracto com Amale. Olha, Fatal Atracto com Amale nativo. Olha a floração, que espetáculo, gente. 110 reais. Mas também, né? Que perfeição, hein? Isso aqui tá um show. Olha, tá lindíssima. Olha que espetáculo. Tentar aproximar para vocês verem a coloração, gente. Coloração da Amale. Amale, né? Mas as pétalas e cépalas largas como a Fatal Atracto. Lindíssima, né? Que espetáculo. Muito bonita mesmo. 110 reais. Uma planta dessa também precisa de um falso transplante, tá? Olha, tá bem assim. Muitas raízes já em volta do vazinho. Isso significa que o vaso já tá pequeno, né? Ela precisa de um novo espaço para desenvolver. E isso aqui, o ano que vem, quando ela dera aí suas três, quatro flores, já pensaram? Vai ser um show isso aqui, hein? Essa planta aqui vai ser um show. Se você gostou da planta 34, essa planta linda aqui, ó, Fatal Atracto com Amale, 110 reais. Pode reservar aí no chat que o professor reserva para você. E aí nós vamos passar agora para a planta número 35. Pessoal, planta 35 é uma das nossas plantas especiais, né? Essa é a Valqueriana Alba, Daiane Venzel, por 190 reais. Sempre é neste mesmo valor, sempre são os mesmos tipos de planta, né? Nunca veio uma florida, porque as plantas floridas Daiane Venzel, elas sempre vão para leilão, né? Então elas não vendem as mudas assim, ó. Só que já são mudas adultas que já podem florir. Daiane Venzel é planta top, né? Catleia Valqueriana Daiane Venzel, 190 reais, nossa planta 35. Se você gostou, pode reservar aí no chat a flor é esta da foto, tá? A foto é de uma Catleia Valqueriana Daiane Venzel Alba. Planta 35, 190 reais. Vamos passar para a planta número 36. Planta 36, 90 reais. Gente, isso aqui é um corte de Catleia Valqueriana Semialba Tóquio. Olha que espetáculo, tá? Que bonitinho. 90 reais. Olha, esses cortes de Semialba Tóquio, quando são plantas maiores, costumam ser 190 reais, né? Então a planta 36, 90 reais, Catleia Valqueriana Semialba Tóquio. Isso aqui é planta pré-adulta, tá? É corte, né? Mas é planta sim, que foi um corte que demorou para desenvolver, agora que ele vai desenvolver. Então, ele pode vir a florir no próximo ano? Pode sim, porque é planta adulta já, tá bom? Então, planta 36, Catleia Valqueriana Semialba Tóquio, por 90 reais. Vamos para a planta número 37. Planta 37 é uma plantinha de Esquimere Variedade Alba. Professor postou a minha florida, né? Não sei se vocês viram lá no grupo, a minha florida tá gigante, né? Desse tamanho assim, tá com cinco hastes floridas, tá um show! Essa daqui, ó, é uma Esquimere Alba, 58 reais. Floração o ano que vem, tá? Este ano ainda não, né? O ano que vem já tem floração e eu aconselho a vocês replantarem ela, né? Colocar num vazinho maior, porque vocês viram como ela fica grande, né? Então, o próximo Pseudoburbo já vai ficar bem maior, com haste floral, para florescer nesta época. Ela floresce agora, entre agosto e setembro, é o período de floração das Esquimere. Então, você sabe que o ano que vem você vai ter uma Esquimere Alba com floração. Olha que plantinha bonita, né? 58 reais. Se você gostou, pode reservar aí no chat, que o professor reserva para você. E vamos passar para a planta número 38. Pessoal, agora, a partir da planta 38, ó, vão ser as nossas mudas de toceiras, né? Essa é a única que não é entoceirada, as outras são todas plantas bem maiores, de ametistoglossa, que tem grandes possibilidades de áurea. Essa aqui tem uma florzinha e, olha, ela já está ficando áurea, tá? Já está se tornando áurea. Ela abriu ontem e hoje já está pegando cor de áurea, ou seja, vai ser áurea. Esta vai ser áurea já. E olha o valor, gente, de 80 por 78 reais. Poxa vida, 78 reais esta ametistoglossa aqui, que pode ser áurea? Não, ela vai ser, porque ela já está ficando amareladinha, ó. Eita, Lelê, que legal, hein? Muito show, gente. Olhem bem aí, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela já está ficando douradinha. Esta aqui vai ser áurea, sim. E aqui, ó, na etiqueta, eu vou mandar a etiqueta que está aqui, ó, está escrito assim, ó, ametistoglossa áurea, ou seja, ela pode ser áurea, sim. E ela veio com esse valor de desconto de 80 por 78 reais. Merece ou não merece o nosso destaque de hoje? E agora vocês vão ver as outras plantas. Todas plantas gigantes. Vamos lá para a planta número 39. Planta 39, pessoal. Olha o tamanho disso aqui, gente. De 200 reais por 120 reais. 120 reais. E, ó, ela está começando a florescer aqui, então, ela está abrindo ainda. Ela precisa mais uns 3 ou 4 dias para nós vermos se ela vai ser áurea ou não. Eu vou ler para vocês o que está escrito na etiqueta, ó. Catleia ametistoglossa áurea confirmada. Ou seja, ela já floresceu áurea outras vezes. Este ano é a primeira floração dela. Então, vamos... Você já pensou se essas flores aqui se tornarem áureas? Olha o tamanho dessa planta, gente. Que planta linda. Que planta grande. Mesmo que não seja áurea, só por ser tipo, já está demais de bom, hein? Ó, vai dar 4 flores, né? Mas olha o tamanho da planta. Depois precisa de um falso transplante. Pode tirar metade aqui deste vaso, ó. Tira metade, joga fora. Traz para cá e pode deixar até no mesmo vaso, tá? Planta 39. Dê 200 por 120 reais. Catleia ametistoglossa possível áurea. Que show, hein, gente? Poxa vida, está linda, né? Olha que plantona linda. Se você gostou da planta 39, pode reservar aí no chat que o professor reserva para você. É um show. Eu disse para vocês que vocês iam adorar. Vamos passar para a planta número 40. Planta 40, pessoal. Olha o tamanho dessa planta aqui. Olha que toceira linda. Catleia ametistoglossa áurea. Está escrito aqui, gente, na etiqueta, ó. Catleia ametistoglossa áurea. Pode ser áurea? Sim. Pode não ser? Pode. Ela não veio floração este ano, ó. Veio aqui o pseudogubo sem floração. A não ser que tenha florido aqui, não sei. Ela já floresceu, ó. Várias vezes. Aqui já floresceu, aqui já floresceu. Mas o vegetal está perfeito. A planta está linda. Olha que show. De 200 reais por 120 reais. Gente, uma planta dessa vale a pena, né? Vale a pena só pelo vegetal ou por ser uma ametistoglossa. Independente se sai a áurea ou não, já vale a pena. Porque uma ametistoglossa tipo uma planta desse tamanho aqui é mais de 120 reais. Muito mais. E essa aqui está de 200 por 120 reais. Uma grande oferta, né? Uma grande promoção aí que o fornecedor fez também para nos ajudar na questão lá do nosso problema que nós tivemos. Então, até o fornecedor também quis nos ajudar, né? Fornecendo aí umas plantas com valores bem abaixo do mercado. Para que nós também pudéssemos proporcionar valores bem abaixo do mercado. Para que vocês possam adquirir e nos ajudar. É. Vai ser um show, né, gente? Que espetáculo de planta, olha. De 200 por 120 reais. Se você gostou, pode reservar aí no chat que o professor reserva para você. E vamos passar para a planta número 41. Planta 41, gente. Mais uma gigante. Olha que tamanho isso aqui, gente. Que gigante. Deixa eu ver se isso aqui já floresceu. Ó, isso aqui já floresceu, ó. Não sei se veio áurea ou não. Não estou sabendo. Mas, na etiqueta aqui está, gente, ó. A metistoglossa tipo ou áurea. Então, ela pode ser tipo e pode ser áurea. Mas está linda, hein, gente? Ó. Mesmo valor de 200 por 120 reais. Mas, essa planta aqui, gente, se acaso alguém reservar, né? Se acaso alguém reservar essa planta, o ideal seria desenvazar, tá? Porque está muito pesada. A não ser que seja só essa, por exemplo, alguém reserva essa única planta aqui. Então, aí, acho que dá para enviar, sim. Mas, se alguém reservar e tiver outras plantas, eu acredito que o ideal seria a gente desenvazar, tá? Mas, isso a gente vê depois, caso ela seja reservada, né? Talvez, pode ser que ninguém se interesse por ela, não reserve também. E aí, nós devolvemos ao fornecedor. Claro que, se não for reservada, eu vou deixar para a semana que vem novamente, né? Porque este valor aqui não dá para perder, né? De 200 por 120 reais uma planta desse tamanho? Ah, não dá. É só aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. É isso mesmo. Vamos passar para a planta número 42 e a nossa última de hoje. Pessoal, planta 42 e a nossa última de hoje é uma ametistoglossa áurea. E ela está começando a pegar cor. Olha que espetáculo, gente. E olha o tamanho da tolceira. E olha o tamanho da tolceira. E a ametistoglossa áurea, a última que veio, foi 525 reais, que eu me lembro como se fosse hoje. E a semana passada também veio uma ametistoglossa áurea. O professor não colocou no vídeo porque havia algumas pessoas interessadas e tal. E aí o professor mandou no particular de cada um e tal. Não se interessaram. E o professor devolveu para o fornecedor, né? E aí acabou não indo para o vídeo, tá? Mas aí hoje o professor resolveu pôr no vídeo. Porque como ela está com o valor de oferta, né? Então pode todo mundo aí poder participar, né? Então esta ametistoglossa áurea aqui, ó. Essa tolceira gigante aqui. O valor de 500 reais. O fornecedor fez por 430 reais. Gente, 430 reais. Esta mega tolceira aqui de ametistoglossa áurea. Linda, né? Pegando cor ainda. Mas olha o tamanho da planta. Planta gigante. Também é uma planta bem pesada, viu? Bem pesada. Que eu não sei se vai dar para mandar assim no vaso. Pode ser que não dê. Que nós precisemos desenvazar. Mas até então, está no vaso. Esta aqui é o nosso destaque de hoje também, né? É a nossa última planta. Catleias ametistoglossas áureas. Mudas gigantes. Plantas lindas. Que vocês podem ter aí a oportunidade de adquirir. Gente, boa! E com essa planta a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer assim de coração mesmo. A participação de todos vocês na rifa, né? Foi um sucesso tremendo. Eu acho que mais uma rifa que nós fizermos já vai dar para nós conseguirmos aí acertar tudo. E quem sabe, por exemplo, esta ametistoglossa áurea não seja reservada. Talvez nós façamos uma rifa dela. Quem sabe, né? Vamos estudar aí as possibilidades, tá bom? Gente boa, aguardem aí. O professor vai enviando os pedidos, tá? E aí no decorrer do sábado e do domingo nós vamos alinhando as entregas. Tudo bem? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe. E vamos aí trabalhando. Tchau, tchau! Tchau, tchau!